Fala aí pessoal! Mais uma semana de treinando em casa com o casa. Nessa semana eu estou aqui no estúdio Rock Sport. Vamos fazer um treino full body, onde nós vamos trabalhar tudo no nosso corpo. E nós vamos começar nessa segunda-feira com três exercícios de aquecimento para você treinar aí, em casa com o casa. Para o nosso primeiro exercício, vamos tocar com a mão oposta, no meio dos pés, alternando, acelerando assim o movimento. Quanto melhor você ficar, acelera mais. Pode fazer por 20 repetições. Para o nosso segundo exercício, vamos chutar cruzado agora, tocando a mão na ponta dos pés. Da mesma forma, alterne o movimento e a velocidade de acordo com o seu grau de condicionamento. Pode fazer 20 vezes de cada lado. Para o nosso terceiro e último exercício de aquecimento, vamos colocar a mão em uma parede e vamos simular uma corrida em diagonal. Pode fazer de 30 segundos a 1 minuto, fechando assim os três exercícios do dia.